Música 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 Excelente campeão! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Calma, calma, calma Não, calma Deixa passar não 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 Deixa que limpar, eu vou levantar Vai, joelho Sai de camarão Sai de camarão Sai de camarão Empõe a meia Empõe a meia, joelho Não foi meio, não foi meio, deixa eu rodar não. Não foi meio, vai, vai, vai. Mestre, mestre. Calma, 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 calma. Calma, só pra baixo, só pra baixo. Bate bem, bate bem. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti